Bem-vindo ao novo Fuse Course 2 Se você está procurando padrões mais avançadas, este curso é para você Este curso cobre conceitos e técnicas que eu tenho certeza que vai levar seu cajon para o próximo nível O curso tem em total 17 leis que incluem 10 fuses avançadas com técnicas avançadas como double strokes, flamme accents, triplet rolls, fast 32nd note patterns e mais Depois de aprender todos os fuses do curso, vamos testar o seu progresso com um exercício divertido onde tocamos juntos, improvizando com todos os fuses que você aprende no curso Eu também incluí music backing tracks para você praticar todos os fuses com música Há muito a cobrar neste curso É por isso que é uma compra de uma vez com acesso de vida Eu quero que você faça seu próprio tempo e faça o material em seu próprio tempo Eu quero que você seja capaz de revisitar as leis um mês de agora, um ano de agora e além Então, se você está prontos para levar este desafio e avançar suas cajon fuses Então, se você está prontos para levar este desafio e avançar suas cajon fuses Se inscreva agora para o curso de cajon fuses também Se inscreva aí So Before The